E aí meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Fernando e hoje nós vamos falar de um assunto super legal envolvendo essa baixidade média, envolvendo esse renascimento comercial, envolvendo esse surgimento da classe da burguesia. Nós iremos falar sobre as chamadas corporações de ofício, mas antes de começar, não esquece de dar aquele seu like, se compartilhar no canal, se inscrever no canal e é claro, não esqueça de se inscrever na minha rede social, arroba História Fácil para o Fernando, lá no Instagram. Belezinha? Vamos Paulo então? Galera, quando falamos então dessa figura de corporações de ofício, temos que lembrar que a origem das corporações de ofício vai dar origem àquilo que nós conhecemos como sindicatos. Por quê? Afinal de contas, o que seria então corporações de ofício, professor? O que seria isso então? Podemos falar então que as corporações de ofício eram associações existentes no final da Idade Média que reuniam trabalhadores, artesãos, de uma mesma profissão. Existiam corporações de ofício de diversos tipos, como por exemplo, carpinteiros, ferreiros, alfaiates, sapeteiros, pedreiros, padeiros, entre outros. Infinidade então de pessoas que faziam essa associação para poder tentar evitar os abusos dos senhores feudais. Essas associações serviam para defender os interesses trabalhistas e econômicos dos trabalhadores. Cada profissional contribuiu com uma taxa para manter essa associação em funcionamento. E é claro, professor, mas essa associação funcionava de que maneira? Eu poderia falar que essa corporação tinha os mestres, que eram os donos de oficina e com muita experiência do ramo que atuavam. Então eles praticavam a arte, por exemplo, de fazer uma mesa, de fazer uma espada, de fazer uma armadura. Então ele tinha, ele era um mestre de ofício. Eu tinha os oficiais que tinham uma boa experiência na área e recebiam um certo salário pela função exercida, um certo soldo. E aquele eu encontro quem? Os aprendizes. Que eram, como se diz, aprendiz, aquele que vai aprender um ofício. Que eram os jovens em começo de carreira que estavam na oficina para aprender o trabalho. Não recebiam salário, mas ganhavam muitas vezes uma espécie de ajuda, uma moeda, duas moedas, para fazer aquele determinado serviço. Belezinha? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não esquece, dá aquele seu likezão, tá? Não esquece de dar aquele likezão. Não esquece de se compartilhar aqui no canal, tá? Se inscrever aqui no canal. Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. E nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Fui!